Olha só, olha, olha a briga, olha a briga, olha a briga, ela tá madura, mamãe, você comeu já, cadê o grandão? Vem aqui, já comeu, peraí, peraí, vem, vem aqui, vem, vem aqui, vem, ó, vem, ixi, meu Deus do céu, cadê o gigante, sumiu o gigante, eita, mandou o porquinho, vem aqui, ó, 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 ó Olha a briga lá por causa de uma manga Vem por causa de uma manga Vem aqui, vem Olha aqui Olha aqui Olha só Olha só, gente Olha Olha que gostoso Agora é legal Vem em cima Gostoso Partilha, gente Tui, mamãe Vai Vai Deixa como Engoliu o caroço Engoliu o caroço Engoliu o caroço Engoliu o caroço Cadê o meu pau? Não tenho medo mais não Acertou? Ah, em cima tem manga Vai, gente Olha o tamanho das mangas Tá vendo que manga gostosa? Que manga é essa daqui que vocês estão vendo aqui Acho que ela tem medo Acho que ela tem medo, gente Está matando fogo Fogo dessa, vai Matou Será que a minha esposa vem aqui? Será que a minha esposa vem? Tô Tendo 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 Obrigado.